Pé de maracujá também eu plantei na cerca Esse maracujá aqui Ele não é maracujá de fazer suco Ele é comestível, ele é doce Eu tenho maracujá Maracujá ali Maracujá saindo aqui Aí ele subiu na cerca Eu plantei dois pezinhos aqui O outro ali não desenvolveu não Mas esse aqui Já tá soltando florzinho O burrito tá na cerca do vizinho Se ele achar ruim vai derrubar meu pé de maracujá Tomara que não